Olá, gente, tudo bem? Gente, voltei pra poder fazer a segunda parte desse bordado. Essa aqui foi a primeira parte, agora estou voltando pra fazer a segunda parte. Olha, gente, antes de começar a segunda parte, eu vou explicar aqui que eu acabei esquecendo na primeira parte. Ó, esse bordado vocês podem fazer o tamanho que desejar no comprimento, tá? Começou aqui, ó, vai fazendo, vai fazendo, tamanho de faixa que vocês desejarem, tem que ser na primeira carreira, tá? Aqui eu estou fazendo só no tamanho de uma faixinha para pano de prato, ok? Que é esse bordado aqui, ó, deixa eu mostrar novamente pra vocês, pra vocês saberem qual. Esse bordado, eu já tenho ele no meu canal, estou ensinando esse mesmo bordado que eu estou, que eu voltei a ensinar diferente, tá? Um pouco diferente, não muito, mas um pouco bem mais fácil. Além de ser um pouquinho diferente, é mais fácil pra poder fazer, tá bom? Então, vamos lá. Segunda parte, simplesmente eu vou pegar aqui, ó, a folhinha tá para cima, eu vou virar ela na minha direção, tá? Simplesmente eu vou virar, virei, coloquei aqui, ó, na minha direção, vou trabalhar nesse campo aqui, ok? Primeiro, eu vou medir a fita, eu já tinha passado a metragem, né, gente? Ó, vou começar daqui do comecinho, tá? Ó, ó, uma vez, duas vezes, ó, duas vezes, três vezes, e, ó, no meio aqui, ó, meio, três vezes, faltando quatro dedinhos para três vezes e meia. Mas, eu aconselho colocar três vezes, pelo menos na primeira carreira, tá? Porque eu não sei a direção do tecido que vocês vão cortar, se for nessa direção, é três vezes e faltando quatro dedinhos para três vezes e meia, tá bom? Então, essa primeira aqui, ó, eu coloquei três vezes e meia. Essa aqui, eu já diminuí, vou colocar menos quatro dedinhos. Ok? Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui. Ó, vou contar daqui, gente, ó, ó, deixa eu ver se tá dando, ai, meu, não tá dando para pegar direito. Ó, não conta essa, tá? Ó, coloquei na agulha errada, não é essa agulha. Essa aí tá de reserva, eu gosto da agulha maior. Ó, ó, eu vou contar daqui, esse que já está colocada a fita, não conta, tá? É aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na décima carreira, coloca a agulha e pega oito pontos. Tá? Aqui, ó, tá um espaço maior aqui, é porque tem aurela, eu não tirei ainda, tá? Depois é que eu tiro. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos. Ó. Olha um segredo aqui, gente, ó, tem que dar certo, ó. Tem que ser um ponto na direção, ó, na carreirinha certa, ó. Não pode ficar ao contrário, tá? Ó. Tá vendo? Ó. Tudo certinho. Não pode ficar ao contrário, porque se ficar ao contrário, ó, não vai dar certo aqui. Tá bom? Ó, pode ver, ó. Tá certinho aqui, ó. Ok? E aqui, a gente vai fazer cinco voltinhas, assim, ó, tá? Cinco voltinhas. Então, vamos lá. Ó, aqui, ó, uma voltinha. Na diagonal, tá, gente? Ó, aqui, ó, daqui, aqui, ó. Já fez uma. Duas. Ó. Duas voltinhas. Duas voltinhas. Aqui, ó. Três voltinhas. Segura a fita. Tem que passar aqui, ó, no ponto, ó. Aqui, tem que passar a fita retinha, tá vendo? E aqui faz... Ela não pode ir torcida. Tem que arrumar, ó. Tem que fazer, ó, o anelzinho. Três. Três. Quatro. Quatro. Na quinta. Ó. Na quinta voltinha, tem aqui, ó, o pezinho aqui da pétala. Eu vou pegar só a metade, só um ladinho. Vai ficar o outro. Pra pegar depois, tá? Ó. Enrolou aqui. Pera lá. Vou desenrolar essa fita, porque enrola fica muito ruim. Pronto. Agora aqui, ó, vou pular um ponto. Ó, pulo esse ponto. Pego aqui o próximo, ó. Só a metade. Ó. Vem aqui agora, ó. Vai pegar aqui, ó, na diagonal, ó. Um, dois, três. Três pontos. Pegando um por um. Fazendo a voltinha. Ok? Ó. A fita tá enrolada. Pera lá. Deixa eu desenrolar. Pronto. Não gosto. Três pontos. Ó. Pegou um ponto aqui, ó. Tá vendo? Faz assim. Aí vem aqui e pega o outro, ó. Aqui. Dois. E três. Opa. Olha só. Três pontos. Agora aqui, ó. Eu vou pular esse ponto e pega o próximo. Reto, tá, gente? Aqui já é reto. Ó. Pronto. Agora. Ó. Vou contar aqui, ó. Um. Dois. E três. Tá? Olha aí. Um, dois. Eu vou pular dois pontos e pegar o terceiro. Porém, só a metade. É, gente. É, gente. Tomara que não passe um carro de som. Que é problema. Aí aqui, ó. Vou contar, ó. Um. Dois. Eu vou pular, tá, gente? Um. Dois. Três. Aqui no quarto, ó. Aqui, ó. Eu vou pegar o ponto. Ok? Peguei. Ai, essa fita tá embaraçando. Pronto. Pronto. Agora aqui, ó. Eu vou pular um ponto. Vou pegar o próximo. Só metade. Olha só. Agora aqui, ó. Eu vou pular um ponto. Dois pontos. No terceiro, vou pegar. Ó. Pegou o terceiro. Desce. Vai fazendo bem caprichadinho, tá, gente? Ó. Agora aqui, ó. Vou descer aqui do ladinho. Tem um ponto. Solitário. Vou pegar só a metade. Ok? Agora aqui, ó. Pula o ponto. Pega o próximo. Ok? Bom. Aqui, a gente fez a metade da folha. Só que tem que conferir pra ver se tá tudo com a metade do ponto aqui, ó. Deixe daqui, ó. Ó. Tem que estar tudo com a metade do ponto. Ó. Tá vendo? Só não esse aqui de cima. Aí, por quê? A gente vai voltar pegando as metades. Tá bom? Ó. Aqui, ó. Vou pegar aqui a metade. Vou vir aqui, ó. Aqui do ladinho também, ó. Um pontinho solitário. Ó ele aí. Ok? Pegou. Vai vir aqui agora, ó. Pegar a metade aqui, ó. Nesse ponto aqui. Ó. Ok? Vai subir aqui, ó. Pulando, ó. Um ponto. O próximo ponto vai pegar. Pode ver aqui, ó. Aqui tem um ponto. Ó. Tem um. Pula ele e pega o próximo. Ó. Aí vem aqui, ó. Ó. Vai vir aqui assim, ó. Tá vendo? Vamos pegar essa metade. Pra fechar aqui. Ó. Agora vamos subir aqui, ó. Pulando. Vou contar daqui, tá gente? Ó. Que fica mais fácil, ó. Daqui. Ou daqui tanto faz, ó. Acho que melhor daqui, né? Pode contar aqui do ladinho, ó. Um, dois, três. No terceiro vai pegar. Acho que é mais fácil aqui, né? Ó. Aqui do ladinho tem, ó. Aqui tem um ponto. Deixa eu colocar a agulha, ó. Um ponto. Dois. Dois. Esses dois a gente vai pular. E vai pegar o terceiro, ó. O próximo. Ok? Conta esse que está perto aqui da fita, que é mais fácil. Pronto. Agora vamos descer. E vamos pegar essa metade, ó. Porque tem que vir aqui, ó. Ah, não. Pera lá, gente. Desculpa. Sempre eu acabo esquecendo alguma coisa. Ó. Bom. Ok? Vai pegar aqui, mas depois. Aqui. Vai fazer igual aqui, ó. Vou pular esse ponto e vou pegar o próximo. Reto. Esse ponto. Aqui é reto, tá? Ó. A fita não fica totalmente reta, mas a direção é reta. Agora sim. Vai fazer aqui, ó. Ó. Que tem um ponto, que tem outro. Então, a gente vai pegar esse ponto na diagonal. Segura a fita direitinho. Ó. Vai pegar aqui o próximo ponto na diagonal, gente. Ó. Próximo ponto. Aqui. Sim. Só tem que ter três desse, né? A gente vai completar os três aqui, ó. Na metade, ó. Pegando a metade. Tá vendo? Por que deixar a metade? Pra poder completar. Senão, não pode completar. Agora aqui, ó. Bem aqui do ladinho aqui, eu vou pegar a outra metade. Eu vou segurar aqui, que tá ruim pra mim, tá, gente? Ó. Pronto. Peguei. Bem aqui no pezinho. Joga a fita pra cá. A fita, ela pode tá na frente, mas quando for pra puxar, tem que jogar ela pra trás, pra não laçar a fita. Pronto, ó. Agora eu vou fazer aqui as cinco voltinhas. Ó. Na diagonal, ó. Tá vendo? Vou pegar aqui um ponto. Ó. A gente assiste até o final, porque não é só o começo, tem o final também, né? Vai que no final tem alguma coisa diferente, ou não. Não adianta eu falar, ah, eu vou assistir a primeira, eu já sei fazer a outra. Não. Vai fazendo devagar, com calma. Procura uma hora boa pra poder aprender a fazer, tá bom? Uma hora calma que você acha que deve. Três, quatro, tô fazendo devagar, tá, gente? Olha, mais devagar não dá. Quatro. Ó. Agora, aqui na quinta, eu vou colocar, quando eu puxar, ela vai virar fazer a quinta. Eu vou pegar aqui, ó, nove pontos. Quatro. Ó. Tem que arrumar aqui. Ó. Segura a fita, pra ela passar reta, tá? Aqui, ó. Ó. Pronto, fez as cinco voltinhas aqui. Quatro pontos. Cinco, seis, sete, oito, nove, ó. Tem que dar tudo certinho. Ó. Eu vou conferir, pra ver se tem nove, realmente. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem nove. Certinho. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Cinco voltinhas. Uma. Um, dois, três, três, quatro, que às vezes eu tenho que segurar o tecido. Pronto. Quatro. E agora aqui do ladinho eu vou pegar só a metade, ó. Só a metade. Deixei a outra metade, gente. Vamos subir novamente aqui, ó. Pula um ponto, pega o próximo. Só metade. Agora aqui, vamos pegar três pontos aqui, um, um por um. Um. Um por vez, tá, gente? Ó. Um. E dois. Demora, gente, mas vale a pena, tá? Um, dois, três, três, três pontos, ó. Agora aqui, eu vou pular, ó, reto, tá? A gente tava fazendo diagonal, agora eu vou fazer reto. Pula um ponto e pega o próximo. Ok? Ó. Esse bordado fica bem bonito numa toalha. Eu fiz uma toalha com esse bordado, uma toalha quadrada com esse bordado. Só que eu fiz no outro estilo. Ó. Agora aqui, ó, eu vou pular um, dois, tá? Vou pular dois pontos, ó. Um, dois. Eu vou pegar no terceiro a metade. Ó. Vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Ó. Eu pulei três. Peguei o quarto. Puxa a fita, segura ele, hein? Ó. Aqui. Agora aqui, ó, joga a fita pra cá e vai contar. Pula um ponto. Aqui onde tá a ponta da agulha tem um ponto. Pulou, pega o próximo. Só metade. Não pode esquecer, tá, gente? Senão vai ter que desmanchar tudo. Ó. O trabalho tá no meio certinho, ó. Porque são três motivos, né? Ó. Agora aqui, ó. Eu vou pular aqui, ó. Uma, duas, três. Na terceira, pega, tá, gente? Ó aqui o ponto aqui, ó. Um, dois. E o outro é reto. O que vai pegar? Pulou dois, pegou no terceiro. Aqui. Tem um pontinho aqui embaixo, ó. Vou pegar só a metade. Aqui é o único ponto que tem aqui que pode pegar, ó. Agora aqui, ó. Vou pular um ponto. Vou pegar o próximo, ó. Ok? Agora aqui, gente. O próximo aqui, a gente já pega o ponto inteiro, claro. Agora vamos fazer o outro lado. Confere pra ver se tem essa metade certinha. Ó. Vou pegar aqui a metade. Ok? Ó. Metade. Agora aqui, ó. Do ladinho aqui tem o pontinho solitário. Vou pegar ele. Ó. Aqui. Vou vir aqui, ó. Pego aqui a metade que ficou. Jogo a fita pra cá. Assim. Vou vir aqui, ó. Do ladinho aqui. Vou contar aqui, ó. Tem um ponto aqui, ó. Bem pertinho aqui, ó. Conta um. Tá vendo? No segundo, pega o ponto. Pula só um. No segundo, pega. Ó. Pô. Agora vamos vir aqui, ó. Aqui. Tá? Nesse metade de ponto. Pra fechar a folha aqui. É fechar assim. Agora aqui, ó. Vamos subir aqui na lateral. Ó. Tem aqui o ponto, gente, ó. Tá vendo? Ó. Um. Dois. Deixa eu colocar a agulha pra vocês verem. Dois. Pula esses dois. E pega o terceiro, ó. Tá bom? Vai pegar o terceiro. Tem dois jeitos aqui de contar, tá? Agora aqui, pula um ponto. Ó. Pulei esse ponto aqui, ó. E pega o próximo. Reto. Tá, gente? É reto, ó. Pega aqui, puxa. Segura a fita, arruma direitinho, ó. Tá? Agora vamos vir aqui, ó. Três pontos vai fazer aqui. Ó, vai na diagonal assim, gente, ó. Ó. Opa. Ó. Aqui, joga a fita pra cá. Pega aqui. Dois. Vem aqui, ó. Pega a metade que ficou. Ó, se não tivesse a metade, Aí eu não ia conseguir. Ia ter que desmexar tudo isso aqui. Então, antes de fazer esse lado aqui, tem que conferir. Aí pega aqui a outra metade, ó. Aqui, ó. Às vezes, eu tenho que pegar na mão o tecido. Ó. Tem que fazer aqui, gente, ó. Tá vendo aqui? É apertadinho aqui. Mas tem que deixar a fita viradinha aí, ó. Certo? Viradinha não. Reta. Ó. Deixa eu puxar a fita pra vocês verem. Tá vendo? Ela tá passando reta, ó. Tá? Não pode passar em bola. É virada. Ó. Ok? Tá retinha. Pronto. Agora, vamos fazer aqui, ó. Cinco voltinhas. Subindo. Uma. Na diagonal. Tá, gente? Aqui assim, ó. Duas. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Duas. Opa. Duas. Três. Quatro. Ó. Quatro. Na quinta. Vai pegar aqui e pegar nove pontos o total. Três. Cinco. Ó. Cinco. Ó. Fez as quintas voltinhas. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove. Nã, 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 não. Não sei. Aqui. Nove, né? Vou conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Ó. Nove pontos. Vem, meu bebê, chegou, gente. Vem. Vem. Encosta aí, fi, ó. Vem. Aí, bebê, ó. Vai. Vai. Tá. Vai, fi, vai. Vem. Gente. É o meu bebê, viu? Tá. Ele não conseguiu ficar longe de mim. Vai. Vem pra cá. Onde eu estou? Olha. Não tem como eu fazer ele parar, tá, gente? Não tem como. É assim, direto, tá? Ó. Quatro. Aí, na quinta. Vamos aqui. Ó. Vou até o final, mas eu vou falar alguma coisa depois, tá? Ó. Vou pular aqui esse ponto, pego o próximo, só a metade. Aí, vou agora aqui, ó. Peguei só a metade. Vou pegar aqui três pontos. Um por um. Pego um, depois o segundo. E depois o terceiro. Ó. Agora aqui, eu vou contar um ponto, pego o próximo. Aqui é reto, ó. Ó. Pego o próximo. Ok? Agora, vem aqui, ó. Ó. Vou pular um, dois. No terceiro, vou pegar metade. Tem que virar. Agora aqui, ó. Vou contar. Olha, aqui tu pode contar de dois jeitos, ó. Pode contar aqui do ladinho, como eu expliquei, né? Ó. Deixa eu ver se essa aqui... Pera lá, deixa eu virar aqui um pouquinho, gente. Tá muito... Pronto, é assim. Ó. Eu vou contar aqui, ó. Um. Vou pular, tá? Pulei. Um, dois, três. Tá bom, ó? Um, dois, três. O próximo ponto, eu vou pegar. Que é o quarto. Ele fica assim. Ele fica na horizontal. Horizontal, gente. Acho que é, né? Tô esquecendo, hein, gente? Aí, ó. Agora aqui, eu vou pular um ponto e pego o próximo. Só metade. Ó. Tá ficando aqui tudo as metades, ó. Eu vou pular aqui, ó. Um, dois. Tá vendo? Aqui, ó. Um, dois. O próximo que tá acima desse, Eu vou pegar ponto inteiro. Esses lados aqui é tudo inteiro. Agora aqui, ó. Joga a fita pra cá. Eu vou pegar aqui, ó. O próximo ponto, tá? Eu vou pegar só metade. Pronto. Pronto. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora aqui, ó. Vou pular esse ponto e vou pegar o próximo. Pronto. Vou descer aqui, ó. Pegando a metade. Olha. Pronto. Pronto. Vou vir aqui. Ó. Gente, eu vendo as faixinhas também, tá? Quem se interessarem, é só entrar em contato. Na descrição, embaixo aí tem os contatos. Tá bom? Aqui. E, ó. Quem quiserem também, eu vendo só a faixinha sem bordar também. Bom, vir aqui. Tanto vendo ela bordada, como sem bordar. Ó. Agora aqui, ó. Eu vou contar, ó. Aqui do ladinho. Pode ver aqui, ó. Tem um, dois e três, né? No terceiro, eu pego. Eu acho melhor contar esses que estão perto da fita, tá, gente? A gente que já sabe, fica mais fácil. Agora aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Pulo um ponto, pego o próximo. Ó. Aí, vou fazer aqui, ó. A voltinha. Pegando aqui três pontos. Um por um. É um por vez, tá, gente? Um. Dois. Ó. Dois. E aqui o terceiro, ó. Pegando a metade. Pra fazer o terceiro, ó. Vem aqui do ladinho. Aqui, ó, também, ó. Pega o ponto. Tem que subir, porque é apertadinho aqui. Mas é um apertadinho que tem como virar a fita, viu, gente? A fita... Aí, vou colocar a fita retinha, tá? Ó. Ok? Ó, tá retinha aqui debaixo. Por abaixo. Pronto. Agora, vamos subir aqui, ó. Um ponto. Uma voltinha. Duas voltinhas. Ó. Duas voltinhas. Duas voltinhas. Três. Voltinhas. Voltinhas. Quatro voltinhas. Ó. Cinco voltinhas. Aqui, onde tá a agulha, vai dar cinco voltinhas. Eu vou ter que pegar aqui oito pontos, contando com esse aqui. Um, dois, três, quatro, ó, quatro, a fita fica pequena, vai ficando ruim, ó, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito pontos, tá? Ó, a fita sobrou, mas tem que sobrar mesmo, então, a metragem dá pra fazer, tá? Nessa direção aqui. Agora, aqui, gente, ó, tá vendo? Fizemos aqui, ó, aqui, dois e três. Ó, aqui tem que ter nove, tudo na mesma direção aqui, certo? Aqui também, ó, oito, tudo na mesma direção. Aqui, pode ver, ó, tá tudo certinho, ó, tá no meio certinho, são três motivos aqui, tá, gente? A mesma quantidade que eu comecei aqui, ó, eu terminei aqui, não pode terminar com mais nem menos, tem que ser igual, tá? Se, de repente, a faixa for maior, às vezes sobrar um pedaço, tudo bem, faz só os oito, depois tira o pedaço da faixa, fora. Aqui, ó, tem que estar sobrando, ó, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Aqui, do outro lado, tá? Um, dois, três, quatro. Já tá no tamanho que eu quero, tá? Então, sobra quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui. Depois, quando eu for pregar a faixa, se eu achar que eu devo cortar, eu corto, tá bom? E aqui foi a segunda parte, eu vou voltar com uma terceira parte. E, gente, deixa nos comentários pra mim saber se vocês estão gostando, se tá bom assim, se eu posso continuar desse jeito. Que é o jeito melhor que eu achei pra poder ensinar, tá bom? É um pouco mais devagar, mais passo a passo, né? Porque, se não, e aí? Como que as pessoas que não sabem nada vai aprender? Tem que ser passo a passo mesmo, tá? Um passo a passo mais devagar, mais com calma, com paciência. E até a terceira parte, Deus quiser e Ele quer. Amém.